Deputado, basicamente são requerimentos que tratam da viabilidade econômica desses empréstimos, se efetivamente aqueles que tomaram esses empréstimos tinham solvência para tomar esses empréstimos, a situação macroeconômica dos países e a situação econômica das empresas que tomaram esses empréstimos, a título de informação, porque todo banco quando vai fazer um empréstimo precisa fazer uma análise de risco para saber se efetivamente o que vai cobrar, quanto vai cobrar, se vai emprestar ou se não vai emprestar. Basicamente são essas informações. Presidente, não sei se o requerimento que está em vossa mão aí, se é ele. Isso, perfeito. Não poderia ler, por favor? Se você quiser ter acesso... Não poderia ler, porque é conhecimento público de todo mundo. Perfeito. Faça uma leitura rápida, deputado Kim. Requeiro nos termos do artigo 36 do Regimento Interno desta Casa que seja intimado o atual presidente do BNDES, Sr. Joaquim Levi, para que envie relatórios de viabilidade econômico-financeira dos projetos abaixo e de documentos referentes à estabilidade macroeconômica e de segurança jurídica dos países envolvidos. Número 1, Porto de Mariel, em Cuba. Número 2, hidrelétrica de São Francisco, do Equador. Esse é o requerimento, deputado. Presidente. Vamos dar votação em bloco, presidente. Não, presidente. Não é só no dia, se não é só no dia, a gente não é. Presidente. Vamos votar. No espírito que a vossa excelência apresentou, de requerimentos gerais de informações para subsidiar o início dos trabalhos, eu confesso, pode ser que o deputado Kim já conheça, eu confesso que eu não tenho a lista de todos os contratos, de todas as intervenções internacionais do BNDES, para decidir quais são aquelas que eu vou pedir informações específicas. Eu não sei nem, e pelo que o deputado leu, não está explicado por que que são essas, os contratos e obras que estão pedindo essas informações. Minha sugestão é que a gente primeiro receba as informações que já constam de outros requerimentos, que a CPI tem a lista de todos, tem as informações, para então decidir aonde vai mergulhar. Se a gente não tiver primeiro uma visão do todo, a gente é uma coisa precipitada estabelecer aqui quais são os contratos e obras internacionais que nós vamos pedir informação detalhada. Então, acho que não há nenhum prejuízo que a gente siga no espírito que o presidente apresentou aqui, de aprovar os requerimentos de informações gerais que vão subsidiar o trabalho da CPI, para depois a gente poder mergulhar nas decisões aonde nós vamos aprofundar as investigações. Deputado, só para esclarecer o meu pedido de regimento, presidente, só 30 segundos para esclarecer rapidamente. Nós temos um pouco de preocupação com a ordem do dia. Trata-se dos principais contratos dos países e das empresas citadas no requerimento que abriu essa mesma CPI. Então, são os principais contratos. Deputado Elias Vaz, tem a palavra. Valor, valor, valor de contratos. Mas eu posso achar que o critério devia ser outro, não o valor do contrato, deputado. Eventivamente, num banco não tem valor do contrato, deputado. Meus caros, meus caros membros da CPI, nós precisamos buscar os nossos objetivos aqui e aprovar os requerimentos.